Eu sou a coletiva dele, a gente já ouviu ele faz tempo. Eu sou jornalista e o jornalista tem que trabalhar na veracidade dos fatos, certo? Então muita gente inventa muita coisa. Antes de inventar, apure, tá? Eu queria falar da Thaís, ela é minha amiga há três anos, conheço o ex-marido dela, Márcio, os dois filhos dela, é uma mulher íntegra, íntegra, guerreira, então falaram uma porção de coisa. E eu não tenho nada a ver com a Thaís, nem ela comigo, é minha amiga, porque eu fui secretário de esporte no município de Itacoaco, eu respeito muita gente, conheço ela e todas as outras pessoas. Então o fato do sequestro é o quê? Eu fui pro show do Tiaguinho no sábado e saí de lá por volta de meia-noite e quarenta na Neoquímica Arena. Saí de lá mais ou menos uma hora, voltando pra casa, eu moro em Arujá, e eu passando, sempre falando com ela e com as outras pessoas, que iam no show de domingo. Eu falei, olha, domingo eu não vou poder ir, porque eu vou estar no evento do Corinthians, no seu entrenamento, e eu tô aqui pra entregar a vocês os ingressos pra vocês irem domingo. Nessa questão, e próximo da casa dela, na rua de baixo da casa dela. E três ruas depois, tem aquelas, a festa de comunidade, o funk rolando, aquilo tudo. Questão de eu chegar ali e conversar com todo mundo que estava ali em frente à casa dela. Chegaram três indivíduos e me abordaram. E aí eu tomei essa coronhada na minha cabeça, depois eu não vi mais nada. Quando eu entrei no carro, já colocaram o capuz, eu não vi mais nada. Você foi levado no seu carro, Marcelino? No carro, exatamente. No meu próprio carro. Eu vou chegar nesse ponto, eu vou chegar nesse ponto. E aí, qual é o seu nome? Gudrian. Se você tem uma arma apontada na sua cabeça, e a pessoa te obriga a você falar, o que você faz? Não, eu tô te fazendo uma pergunta agora. Como jornalista também. O que você responde? Não, eu tô te perguntando. Não, não. Você grava, você faz. Perfeito. Sua pergunta é inteligente. Exatamente o que eu fui obrigado a falar. Só que eu tô aqui falando. A Thaís é brilhante, uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher família, uma mulher trabalhadora, que nós não temos nada a ver. Simplesmente, a amizade. Você sequenciaram por quê, Marcelino? Queriam dinheiro? O que eles falavam pra você? Mano, eu vi tanta coisa, tanta coisa, que eles queriam exatamente, que queriam dinheiro e levaram. Dinheiro, eu não tava preocupado com dinheiro, eu tava preocupado com a minha vida, a vida dela e tudo, porque você é encapuzado, você não vê nada, só escuta pedindo pra ir no banheiro, pedindo pra água. Então, deram água, comida. Foi aleatório, Marcelo? Foi aleatório? Você parece relâmpago? Não sabia? Não, o carro filmado. O carro filmado, então, provavelmente não sabia, porque viram um carro daquele porte próximo da comunidade, já chegaram pra abordar e aí, depois, quando viram o trabalho brilhante, brilhante, do DAES, da Polícia Civil e da Polícia Militar, porque eu vi, eu vi, gente. Era a minha vida que tava em jogo. E aí, o helicóptero chegou próximo. Quando o helicóptero chegou próximo... Amigo, se você não fizer silêncio, não dá pra poder falar aqui, por favor. O helicóptero chegando forte. E aí, descobriram tudo. E aí, escutei assim, ó. Eu não consegui ver ninguém, porque eu tava de capuz. Falou assim, ó, a casa caiu, a casa caiu, nós temos que tirar ele, libertar ele, pegar o menor de idade pra dirigir, e jogar ele em outro lugar. O que eles falavam pra você enquanto você tava emcapuzado, Marcelo? Não, é aquele lance. Pediram a senha do telefone, automaticamente você dá, e falou que revolver é esse, e começou a girar. E aí, e aí, você pensa nos seus filhos, pensa na sua família, que a vida não é grana. A vida é relacionamento, e eu quero estar perto dos meus filhos. Tinha acabado de sair de um show maravilhoso. Mas o mais importante era a minha vida, e a vida da minha amiga. O que eles falaram quando você foi reconhecido? A primeira vez que eles se reconheceram? Isso. Viram com a Marcelinho. Aí eles falaram, irmão, falaram. Cara, você tem que colaborar pra gente pegar todo o seu dinheiro. Eu falei, não tem problema, cara. Pode pegar. Eu só quero que vocês me soltem. Meus filhos devem estar preocupados. Todo mundo deve estar preocupado. E aí é ruim, cara. Não é fácil você ter um revolver apontado na sua cabeça. A todo momento. Não fizeram nenhuma maldade com a gente. Quando eu sou o Marcelinho agora em paz, o Arthur vai falar pra ele agora.